Quanto tempo longe de você, quero ao menos te falar A distância não vai impedir, meu amor desencontrar A carta já não adianta mais, quero ouvir a sua voz O telefona dizendo que eu estou quase morrendo, me espalda de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu, e ainda há que esperar Tantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar Para mim não adianta, tanta coisa sem você Então me desespero, por favor meu bem eu quero Nem demora de falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas no dia que eu puder te encontrar Eu quero contar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Cartagena não adianta mais Cartagena não adianta mais, quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz O telefona dizendo que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas no dia que eu puder te encontrar Eu quero te encontrar Eu quero contar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo, eu te amo 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 Dorme sujo na hora